disse que não há indícios de participação de árbitros, dirigentes ou casas de apostas no esquema. Não recolhemos nenhuma evidência de participação das casas de apostas nesses esquemas. Elas figuram nas denúncias apresentadas como vítimas do esquema que procurava manipular o resultado para obter lucro mediante a retirada da aleatoriedade natural dos eventos que ocorrem dentro do futebol, que o doutor Fernando vai detalhar melhor. E também com relação à arbitragem, quero deixar bem claro, não houve recolhimento de nenhum indício de que árbitros estivessem envolvidos nesse esquema dessa organização criminosa. Até agora, o Ministério Público de Goiás denunciou 16 pessoas por manipulação em 13 jogos para beneficiar apostadores. O escândalo já causou o afastamento de oito jogadores de futebol. A Justiça já aceitou a denúncia contra os acusados e o número de envolvidos pode aumentar. As primeiras manipulações que nós encontramos aconteceram durante o segundo semestre, o retorno do Brasileirão de 2022, continuou em 2023 em campeonatos estaduais. E, quando deflagramos a segunda fase, foi possível notar que os apostadores estavam se organizando para tentar afraudar novos eventos, novos jogos na Série A. Mas, com relação a este grupo que nós enunciamos, realizamos a operação, e os dados que nós temos é até a data da operação, até abril de 2023. Dez atletas foram convocados para prestar depoimento à CPI. Este historiador, especialista em futebol, espera que leis sejam criadas para regulamentar as apostas. Eu acho que se faz essa legislação, seja para punição do atleta, seja para punição do apostador, seja para punição de dirigente ou quem for dentro dessa questão. Então, acho que é uma legislação sendo criada para ter um respaldo maior para quem está dentro do mundo do futebol. Ele falou do mundo do futebol, desde o atleta, dirigente, a torcedor, ou a pessoa que gosta de apostar mesmo que não acompanhe o jogo nesse aspecto. Então, vamos lá.